Diga sim, 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 ao menos uma vez Não, não, ao menos uma vez Eu não preciso mais ouvir você negar Estou feliz por finalmente te encontrar A vida inteira eu quis alguém pra perguntar Diga sim, 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 pelo menos dessa vez Vamos casar terquinhos Vamos pra cachoeira Vamos mudar o mundo Em plena sexta-feira Diga sim, 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 ao menos uma vez Não, 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 ao menos uma vez Sim, diga sim, 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 ao menos uma vez Não, 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 ao menos uma vez Estou feliz por finalmente te encontrar A vida inteira eu quis alguém pra perguntar Eu não preciso mais ouvir você negar Diga sim, 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 pelo menos dessa vez Vamos casar terquinhos Vamos pra cachoeira Vamos fazer um filme Ganhar estatuetas Diga sim, 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 sim Vamos fazer um filme Diga sim, 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 ao menos uma vez Não, diga sim, 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 ao menos uma vez Não, diga não, não, pelo menos dessa vez Sim, diga sim, 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 ao menos uma vez Vamos mudar de ramo Vamos pra Nova York Tudo vegetariano Cabelo, dreadlock Vamos casar de milhões Vamos mudar de planos Vamos fazer uma hate trance De menos uma vez De regravar Caetano De menos uma vez Vamos casar, ter filhos